Fogo em uma sucata no bairro Matinha, zona norte de Teresina. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Quem tem as informações é ele, Chico Filho. As lentes subamos, vamos ver, vai! Na Mira da Notícia, oferecimento, novo ponte da picanha Sul e Norte. Agora na Unidade Sul, abrimos para almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Ligue e peça, visite nossas redes sociais. E em ParqueSat Rastreamento, só na ParqueSat você encontra o melhor rastreador, o melhor sistema de rastreamento, a melhor equipe de suporte técnico 24 horas. ParqueSat, temos o melhor serviço com o menor preço. ParqueSat, temos mais tecnologia. O fogo começou nos fundos desta sucata, que fica no bairro Matinha, na zona norte de Teresina. O local é tomado por objetos de fácil combustão, como peças que foram retiradas de veículos. Ainda não se sabe o que teria provocado o princípio de incêndio. Quando os bombeiros chegaram ao local da ocorrência, as chamas já estavam quase atingindo aquela casa, que fica nos fundos da sucata. Rapidamente, através do procedimento de combate ao fogo, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas e evitar que o pior acontecesse. Quando a gente chegou aqui ao local da ocorrência, a gente chegou já, já armamos a linha direta de combate ao incêndio. Verificamos aqui o local, ver como é que estava a situação do andamento do incidente. Chegamos a mente, primeiramente, combatemos o fogo que estava próximo, ali o muro, que iria, porventura, passar para a residência vizinha. Resfriamos o muro, resfriamos também a árvore, o pé de mão que tem na residência do lado e após fomos combater o incêndio ao material de sucato de veículos. É um material muito fácil de combustão e também é um material que não é fácil para fazer o combate dele. Tanto agora que a gente já tem mais de 30 minutos fazendo esse combate ao incêndio. É um material, como a gente pode ver, metais, temos presença de plástico, temos presença de estofados. É um material que é muito difícil de combater, mas estamos aqui terminando já o combate.